Esse vídeo é um oferecimento do PPSSPP Se você não sabe o que é isso, o PPSSPP é um port do Playstation Portable Que não se limita a emular os jogos do PSP e do Playstation 2 Aqui, além de jogar os jogos do PSP e do Playstation 2 Aqui você pode também criar pastas, fazer suas pastas E ainda exportar suas pastas Então é o seguinte, apoie esse projeto do PPSSPP Autorizado pela Sony Pra poder jogar os jogos do Playstation Portable e do Playstation 2 Turma da Mônica, hein? No parquinho da infância Parquinho, cheguei! Devagar, Dudu Oh, oi Cecília Oi, Antanoro Oi, Maria Que bom que nossos vídeos se dão bem Acontece umas confusões, mas faz parte A infância boa A Marlina e eu comprou você e o Xaveco Feito Hoje eu tô com a mala toda Posso julgar também? Muito, muito, filhinho Você é muito pequeno, pode se machucar Minha mãe disse que eu sou fortemente emocionante Isso é jogo de gente grande Gente grande? Onde? Pá Ui Olha o que você fez com a sua bola boba Calma, Mônica Se raios não for palavrão, raios Opa Mas por que eu tô indo a pé? Tenho que aprender a usar a cabeça e não os pés Finalmente ele voltou Pra chegar, né? Precisa ter ver o cérebro Jogo, não parar Cadê a bola? Tá lá embaixo, bem longe Vou prestar atenção pra desviar das meninas O Triciclo tá pegando lá embaixo Sabe a frente? AAAAAA Catapufe Dudu, por que você não olha por onde corre? Uau, a pichada de skate tá cheia hoje Dudu, cuidado Pequei Dudu, você está bem Tem que olhar por onde anda Precisa de equipamento de segurança pra andar de skate Senão você pode se machucar Tô sim, desculpa, obrigado Isso deve ter sido uma experiência de vida Como o papai fala Mas o que eu vim fazer aqui mesmo? Ah, deixa pra lá Oi mãe Eduardo Donato, mais devagar O escorregador dando sopa sem ninguém Aqui vai o destino do filho da dona Cecília Lá debaixo não parecia tão alto Vou, não vou, vou, não vou Preciso de mim sim E aí, vai escorregar ou não? Na página anterior, estou aqui, estava vazio Escorrega ou desce? Tá com medinho Não me implica Se lá, até dá pra dar uma escorregadinha Medo, eu escutei a minha risada de preocupação É comum comer legumes, festas Nós sabemos, ó que vai Uou, agora eu vou voar Tenha as mãos Paf Ai Pessoal, achei ele Tá rolando um barraco O que tá acontecendo? Você não sabe, amiga Eu não, não sou fofoqueira Nem eu, eu também não Traíra Aham, então é você que vai me contar o Dodó Traíra Vou não, tô indo mãe, adeus Denise Oi mãe, tem alguém que vai tomar banho antes do almoço Mãe, leva a minha motoca Você se divertiu? Hoje foi um dia pra não esquecer É verdade, filho, é verdade Muitas e muitas décadas depois Mãe, lembra quando você me trazia aqui no parquinho? Mais ou menos, você cresceu rápido E no adulto! Uhul, capturei um Pikachu! Que bobagem, saí por aí brincando de capturar Pokémon Ainda bem que eu sou bem crescidinho E... ...de interrogação Iupi, capturei o Sansão Dois pontos de interrogação É verdade... ... Toição